Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para dar mais um vídeo aqui nesse canal É bom rapaziada, hoje estamos aqui para mais um vídeo E hoje vamos falar do que? Vamos falar simplesmente Rapaziada dela aqui ó Da Super 100, que vocês sabem que a gente tem Né mano, essa aqui, essa motoca da gente E mais o que a gente vai falar Vamos falar também da Fan 125 aí, vareta Né rapaziada, então Eu vou passar aqui para a rapaziada que está querendo Comprar uma motoca, muitas das vezes Para fazer entrega, e muitas das vezes Está indeciso Se pegam a Super 50 Que é igual essa aqui minha, ou você pega Uma Fan 125 aí Vareta rapaziada, que pode ser A motoca muito boa para vocês Então vou passar aqui minha opinião Isso aqui também é tirando uma dúvida Do conhecido meu, um colega meu que ele perguntou Qual era a minha opinião também Ele deixou aí nos comentários, nos outros vídeos Então eu estou aqui para passar Para vocês a minha opinião, então vamos lá Já vamos aqui direto daquele jeitão Bom, para quem acompanha o canal Sabe que a gente tem essa super 50, que era 50 Mas agora hoje em dia ela é 100 Então para quem acompanha o canal Sabe o que eu estou falando Mas o que acontece Nós estamos querendo pegar uma motoca melhor Para poder continuar A fazer as entregas Rapaziada Quem está ligado aí sabe que a gente faz as entregas No iFood e tal E alguns outros aplicativos E o que acontece A gente estava dando uma pesquisada E achamos rapaziada Uma Fan 125 Vareta Então tipo assim A gente achou essa motoca E eu fiz uma breve comparação Com essa aqui que a gente tem A super 100 A gente pode chamar de super 100 hoje em dia Então fiz uma breve comparação Com essa aqui Que a gente tem Que o que acontece Eu simplesmente vi rapaziada Que o valor Da Fan 125 Vareta Ela está basicamente A mesma coisa Do que os valores Da super 100 Entendeu Então basicamente Está o mesmo valor E isso é muito bom Por que? Porque rapaziada Com isso dá para a gente pegar Uma motoca aí Até melhor Então para você que tem Vontade de pegar Uma É uma super 100 Ou uma super 50 Tipo essa daqui Vai ser muito É muito É interessante você ver aí Uma Fan 125 Aí vareta Entendeu Pode ser que vai ser Muito vantajoso Para você que está querendo Comprar para fazer As entregas Entendeu Que é basicamente Também o que eu estou vendo aí Né Por que? O valor está a mesma coisa Né Eu pesquisei aqui na minha cidade O valor cara Está basicamente Ali uns 4 4.500 A 5.000 E A uma super 50 Dessa aqui Direitinha em placada E tal rapaziada Está mais ou menos Esse valorzinho aí Né Eu encontrei ela direitinha Emplacada Documentada Tudo certinho Eu encontrei aqui Na minha cidade Onde eu moro Por 3.500 E tal Por aí Por esse valor Então tipo assim Por esse valor né mano De 3.000 e pouco Você podendo aí Botar um pouquinho a mais Ali Pegar uma Uma fã Uma fã Vareta Por 4.500 Por aí Cara A 5.000 Se tiver tipo Tudo certinho Tudo certinho Emplacada Bonitinha Na moral Zera Mano Vale muito a pena Pegar a fã 125 Vareta Por que Querendo ou não Você vai ter Uma velocidade Tudo Muito mais Do que Essa aqui Essa super 100 Então a velocidade Tudo vai ser bem Melhor Do que essa daqui Mas claro Essa aqui também Tem seus pontos Positivos É uma motinha Guerreira Para caramba Vai também Te ajudar E tal Ela só vai ser Mais barata Então tipo assim Se você não tiver Um valorzinho Muito alto Para dar Numa moto Pode ser que essa daqui Seja bem interessante Mesmo você pegar Para você fazer Suas entregas E tudo Então eu também Não tiro o mérito Dela Porque a gente Já tem ela Há muito tempo Já É uma motinha Que sempre Nunca deixou a gente Na mão Sempre ajudou Para caramba Então pode ser Que seja também Uma boa opção Mas como eu falei Para você aí Que quer pegar Uma fã Uma motinha Ali Fã 125 E tal Varetinha Para na moral Cara Vale a pena Principalmente Numa motoca Que tem Embreagem Na mão Então você Também está Acostumado Atacar Embreagem Aqui Pode ver Que essa daqui Não tem Basicamente Ela é 50 Mas a gente Foi lá Mexeu tudo E ela ficou Batendo Aí a 100 Então É isso É claro Se você for pegar Uma Super 50 Super 100 De fato Uma super 100 Ela vai vir Com embreagen Ali na mão E tal Tudo Essa aqui Minha Só não está Assim Porque ela É uma super 50 Que a gente Pegou E mexeu E tal E ela Ficou Chegando A 100 Mas Sem uma super 100 Que não Precisa Da Embreagem Ali na mão Então foi essa mudança Basicamente Que a gente Acabou fazendo Nela E é isso Então Essa aqui Uma dica Zona Para você Que está Procurando Uma motoca Para pegar Se você Está com Valor Que dá Para estudar Numa super 100 Você está Com valor Que dá Para dar Numa super 100 Direitinho Que está Batendo A casa Dos 4.000 3.500 Pelo que eu Pesquisei Nesse ano De 2023 Pelo que eu Pesquisei Aqui na minha Cidade Pode ser Que onde você Mora Pode ser Que seja Mais barato Mas aqui Onde eu moro Está batendo Mais ou menos Esse valor Pesquisei Também Como falei A FAM 160 E Vareta Onde a galera Fala A Vareta É É uma motoca Também Que é muito Boa E encontrei Também Por um valor De 5.000 Por aí Pela essa Faixa E é isso Rapaziada Então Eu indico As duas Mas Claro Botando Ali Uma comparação Mesmo Eu acredito Que seria Muito mais Interessante Também Você pegar Uma FAM 125 E tal Ali direitinha Você convertir Botar mais um dinheirinho Ali E com 5.000 Você consegue Comprar Uma FAM 125 Vareta Direitinha E tal Documentada Com Emplacado Toda direitinha Para você poder Correr atrás Do teu trampo E meter marcha No iFood Fazer entrega Fixa Enfim Até Você também Dar seu joelê Passear E tal É uma Montinha Muito boa E que Provavelmente Pode ser uma Norma Que eu acho Que eu vou trazer No canal Também Então é isso Rapaziada Então Tamo junto Claro Aqui né Mano A gente sempre Tá passando O melhor Aqui pra vocês A gente faz Uma comparação Com a que a gente Tem né Então com essa Montoca Que a gente Tem E é isso Provavelmente Vai ser Essa aí mesmo Que a gente Vai trazer E aí A gente vai Trazer Também Mais vídeos Com a Fã 125 Vareta Também Então a gente Vai meter Marcha Nas entregas E vai trazer Tudo pra vocês Essa é a Montoca Que a gente Tá querendo Pegar Porque É uma Montoca Muito boa Mesmo Pra poder Fazer As Entreguinhas Da gente Então é isso Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Vídeo Bem rápido Só a gente Fazendo a comparação Com a nossa Bichona É isso Tamo junto Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Compartilha É nóis Até o próximo Vídeozão Feio Fui